O NICOLAS Nossa nova porquinha peruana da criação Nicolás Ô meu porco, você gosta da caminha suspensa? E aí meu porco Pula não Esse é o Nicolas porcão Sobe na caminha, sobe Vem cá com o papai Vem E aí meu porcão, você é um porcão muito bonito Vem cá vem Gente essa aqui é a porquinha diva Ela é uma peruana, pelo dela está crescendo Foi ruído um pouquinho por outro filhote Mas Pelo dela já está grande aqui atrás Esperar esse tapetinho Crescer agora Ela é uma porquinha da cor lilás Muito, muito, muito mansinha Bichinha muito boazinha E Ela chegou aqui para fazer parte Da reprodução de peruanos Da nossa criação E Eu espero que Venham bons frutos aí Junto com o Nicolas Ou quem sabe futuramente com o Billy Então agora a gente tem que esperar Algum tempo aí Para poder ver O que vai vir de filhote Qualidade, as cores É isso pessoal Eu queria apresentar a diva para vocês Nossa porquinha peruana Uma porquinha muito linda E Vamos ver os frutos que vai vir aí Obrigado a você que Se inscreveu no canal Você que está visitando Se puder se inscrever agradeço Deixar seu joinha Compartilhar os vídeos aqui do canal Para a gente continuar esse nosso trabalho Valeu galera Muito obrigado E aí Já